...acalmando, né? Mas depois que acabar, ó, só pra dar um spoiler aqui, eu vou finalizar meu show com o hino do Botafogo. Então dá uma palhinha aqui agora. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Bora, Fogô! Show de bola, obrigado, Suel. É isso, Rezeque, o clima é esse por aqui. Os torcedores já estão chegando, os portões se abriram aqui no Estádio Nuitos Santos às 2 da tarde. Tem pouca gente por enquanto, mas como eu disse, teremos mais de 50 mil torcedores. É público de jogão, hoje pra assistir nos telões o Botafogo nessa final da Libertadores. Rezeque. É mais do que... Se você pensar na capacidade do Nuitos Santos, como hoje tem a ocupação do gramado possível, o recorde do Botafogo no estádio, no campeonato. Porque a torcida do Botafogo tomou o Maracanã no jogo com o Criciúma, né? Grande informação, teremos recorde de público hoje no Estádio Nuitos Santos com a final disputada em Buenos Aires. É maravilhoso isso. Maravilhoso mesmo. E quem acompanha a torcida do Galo, aqui, entrando no Monumental, é o repórter Rafael Sibila. Bem-vindo, Sibila. Fala, Rezeque. Pois é, ó. Caminhei umas 5, 6 quadras do ponto que eu estava na entrada anterior. E agora estou justamente no ponto de entrada da torcida do Galo. Torcida aqui é maioria nessa parte do Estádio do Monumental de Luz. A gente está vendo aqui muita festa. Já usaram também aqueles sinalizadores, fazendo as cores branca, cor preta. Às vezes sai uma corzinha amarela também. O Galo que gosta de usar, às vezes, essa cor amarela para fazer a festa. A gente está vendo aí o torcedor do Galo que está muito confiante. Agora, Rezeque, que chegou agora a pouco aqui ao Estádio e desceu justamente nesse ponto em que há uma concentração de torcedores do Atlético Mineiro, foi o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, no aquecimento. A gente vai mostrar a entrevista que a gente fez com ele. Mas é o torcedor do Galo que está confiante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje é bicampeão? Dá para ganhar o título hoje? Sim, sim, claro. Seguros, seguros seremos campeões. Mas por que em espanhol, aí, Dramista? Ah, perdão. É a empolgação, Rezeque, é a empolgação. A gente pergunta em português, recebe a resposta em espanhol. Mas como eu falei na entrada anterior, quando eu estava lá no ponto de concentração da torcida do Botafogo, está tranquilo, por enquanto, aqui fora. Os torcedores do Botafogo que passam aqui em frente à entrada da torcida do Galo. Tem, como eu disse, a provocação. Um grita que é fogo, outro grita que é galo. Mas, por enquanto, está tudo de boa. E eles comemorando aqui, fazendo as provocações, como a gente está vendo agora. Mas, por enquanto, as duas torcidas, nenhum incidente aqui fora. Nesses acessos, volto a repetir, são 1.500 policiais aqui fora. Três cordões de segurança. Vale lembrar que não se pode entrar no estádio nem com batom, nem com garrafa. Tem que vir para o estádio com o melhor número de itens possível para passar aqui pelos cordões de segurança. 1.500 policiais fazendo toda essa segurança aqui dos torcedores. Para esse público, então, de 70 mil pessoas. Pelo menos de 70 mil pessoas. O que fará dessa final única, afinal, com a maior presença de público de todas. Obrigado, Sibila. Maravilhoso o torcedor falando portunhol com você. Brasileiro, quando pisa em país de língua espanhola, a primeira coisa que ele faz é já engatar um portunhol. Teve um colega nosso que foi pedir um café e pediu um café com bolachita. O garçom não entendeu nada. Bolachita. E como é que resolveu? Aí ele falou, dute, dute, dute. Aí ele trouxe um docinho para o colega. Ficou mais fácil. Olha só, Botafogo e Galo vão decidir o primeiro título da história desse confronto. Ou melhor, já aconteceu antes. Em 71, o Campeonato Brasileiro não foi uma final entre Botafogo e Galo, mas era um triangular final no qual estavam São Paulo, Botafogo e Galo. E quis o destino que o último jogo daquele triangular fosse justamente Galo e Botafogo. E com o gol do Dada Maravilha, o Galo venceu por 1x0. O Botafogo ainda nutria chance de ser campeão. E no Maracanã, com esse gol do Dada, o Galo venceu o primeiro Campeonato Brasileiro com esse nome. Foi criado em 71 e o Galo venceu a primeira edição com esse nome de Campeonato Brasileiro. Então, assim, não era uma final, mas foi o jogo que definiu a conquista atleticana em 71. As possibilidades não eram iguais, né? O Botafogo precisava ganhar por uma larga margem. Tinha sido goleado pelo São Paulo nesse triângulo lá. Tanto que o Maracanã não tem um público gigantesco nesse jogo. São 46 mil pessoas, o público pagante desse último jogo. De um Campeonato Brasileiro que tinha como uma das grandes atrações... O Atlético chega em São Paulo de 1x0. Antes, depois o Botafogo perde para o São Paulo de 4x1. E há esse último jogo do triangular. Uma das grandes atrações do Campeonato é que toda a seleção brasileira campeã, em 70, participou dessa edição do Campeonato. E olha só... O Atlético do Tênis Santana. Bota de novo, por favor, o campinho ali, gente. Embora, como bem destacava o Mansunioff aqui comentando comigo, todos os jogadores da Copa do Mundo de 70 jogavam no Brasil. A primeira Copa que tem jogadores atuando fora do Brasil, 82. E, assim, do time campeão de 70 tem o Jairzinho de um lado, né? O artilheiro. E o Dada Maravilha, que era a reserva daquele time. Tem jogadores excelentes aí, né? Não, Jamadinho. O Carlos Roberto era um meio campista importante. Exato. Mas, assim, eu vou cometer a ousadia de afirmar que os times de hoje, embora esses jogadores sejam muito habilidosos, e todo mundo jogava no futebol brasileiro naquela época, eu vou cometer a ousadia que os times de hoje são mais impactantes. Pelo menos tem mais jogadores internacionais. Isso é um fato. Isso aí é um fato. Agora, essa comparação de época é sempre uma armadilha, né? Porque a percepção dos jogadores vai mudando. Hoje, o que se tem como parâmetro para o jogador estar em um determinado status é a passagem pelo mercado europeu ou não. E o jogo exige novas coisas também, né, Mansur? É difícil, né? O jogo exige novas características e tem novas questões táticas também que são necessárias. Então, o entendimento do jogo já é outro. Acho que é difícil a gente fazer essa comparação, né? Difícil. É bem difícil. Bem difícil. Sem ser injusto, né? Com uma geração ou com outra, né? Vamos brincar de eleger o Oliver Kahn melhor da Copa, né? Que em 2002, antes da final, o Oliver Kahn foi eleito. O que até a final, até a final, até parecia ter algum sentido o Oliver Kahn ser o cara da Copa. Aí vem a final, dois gols do Ronaldo, frango do Kahn. Fica ridícula a eleição. Vamos pagar esse mico hoje? Tentando especular quem vai ser o craque da Libertadores, né? Porque, assim, me parece natural supor que o craque da Libertadores vai sair do jogo de hoje. Vai. Sim, sim, sim. Não tem nenhum outro jogador assim que tenha disputado a Libertadores que mereça tão fortemente ser o craque sem a final. Então, a gente vai colocar algumas opções aqui e saber em quem vocês votariam nessa eleição. Oliver Kahn, antes da final, né? Por exemplo, quem são os candidatos que a gente destaca? A gente vai destacar o Savarino pelo Botafogo. A gente vai destacar o Luiz Henrique, jogadores muito decisivos. O Luiz Henrique fez 11 jogos. O Savarino fez 14. A gente vai destacar do lado do Galo o Hulk. Vai destacar o Paulinho. Mas lembrando que, assim, são apenas duas opções. Você votaria em quem para a craque da Libertadores? Será que não cabe aí um goleiro também, Zé? Que às vezes o craque numa final é um goleiro. Claro que aí são fortes emoções, né? Que o jogo vai entregar. Mas a gente está falando de duas equipes que têm dois goleiraços que fazem defesas incríveis, extraordinárias, no reflexo. Então, acho que tem a chance de um goleiro brilhar aí. Essa escolha aí, ela é arriscada, hein? Você vê que a gesta da gente não respondeu, né? É, é perfeita. Quem sabe não é um goleiro? Perfeita, amiga. Estou aprendendo aqui. Porque escolher um desses aí é basicamente cravar um possível vencedor, né? Vamos lá, assim. Vamos pensando na... Verdade. Exatamente. Vamos pensar. Se é o Galo campeão, com uma participação boa do Davidson, eu acho que ele pavimentou o caminho para ser o craque da Libertadores. É. Mas com o Galo campeão, eu acho que vai ficar entre Davidson e Hulk. Pela importância do Hulk, pelo simbolismo do Hulk. Se a gente pensar no Botafogo campeão, salvo se o jogo acrescentar algo diferente... O jogador que mais me encanta no Botafogo é o Almada. O que mais me encanta é o Almada? Mas, para mim, o grande jogador do Botafogo na Libertadores até agora é o Savarino. Concordo, concordo. Ah, se diz assim, no conceito geral... O conceito de jogador, por estilo, é um jogador que eu gosto de ver jogar, que eu paro para ver jogar. Eu gosto, que me encanta. Mas o Savarino, para mim, é o grande jogador do Botafogo na Libertadores até agora. É bem contraditório. Eu acho que o Luiz Henrique é o jogador individualmente mais decisivo. Ah, mas é muito criativo, brilhante. É magnífico de ver. O Savarino é o que eu acho que mais merece ser esse cara, porque ele foi de uma regularidade absurda ao longo da competição. Ele é o maestro do Botafogo. São os dois nomes que me chamam a atenção. Eu acho que o Hulk não tem uma Libertadores de muito brilho. Não, mas o que eu digo é que, para uma eleição desse peso, a gente sabe como as coisas funcionam, o peso dele. A ideia que me chamou muita atenção na coletiva ontem o Hulk falar do grande jogo da carreira dele. Qual é o grande jogo da carreira dele? É evidente que a gente fala hoje, após tudo ter acontecido, mas ele jogou uma semifinal de Copa do Mundo, né? Sim. É evidente que o desfecho foi longe do que... Mas sabe o que eu acho que isso reflete? É a prova definitiva de que ele não veio aqui a passeio. Ele veio construir uma história num clube. E ele sabe que toda a construção que ele veio buscar no Galo, de ter um clube para chamar de seu no Brasil, ganhar uma Libertadores seria o fecho absolutamente definitivo de um lugar difícil de comparar na história do Galo. Eu conversei com alguns torcedores atleticanos aqui e conversei também com alguns em BH porque a gente foi fazer o jogo, né? E aí eles falaram que se o Hulk vencer a Libertadores, ele tem tudo para se tornar um dos maiores ídolos da história do clube. E ele sabe disso. Inclusive, alguns torcedores provocaram se ele passar o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, em relação à idolatria do Atlético. Eles chegaram a falar assim, olha, tem que fazer a estátua do Hulk se ele ganhar a Libertadores. Acho que o Hulk, é difícil a gente desassociar as competições. Ele é um dos ídolos da história do Atlético. Ele é um dos ídolos da história do Atlético. Mas ele entraria na galeria para esses atleticanos, e eu conversei com alguns atleticanos. Mas a discussão que eu quero provocar é quando a gente pensa no qual é o jogador mais importante para determinada competição, a gente não consegue desassociar o que ele representa para o clube e o que ele fez durante um ano em tudo, né? É muito difícil você fazer esse recorte. É muito. O Hulk, hoje, ele é o grande personagem do Atlético Mineiro. Obviamente que ele divide responsabilidade com o que o Atlético fez até aqui, com Arana, com Scarpa, com Paulinho, claramente, com o próprio Davidson, que é o personagem da Libertadores nessa reta final. Mas o grande nome desse clube nessa temporada é o Hulk. E acho que isso é legal a gente fazer essa comparação. O Galo tem jogadores, como o Hulk, por exemplo, que sabe o tamanho. O Hulk sabe o tamanho que ele tem. Ele sabe o que ele representa para uma final, ele sabe o que ele representa para a história do Galo, ele sabe o que ele pode fazer na partida, ele sabe o tamanho dele. E o Botafogo é um elenco fantástico de jogadores que ainda estão descobrindo o seu tamanho. Porque são idades diferentes, os jogadores estão ainda conhecendo a sua história. Acho que isso é o mais fantástico, assim, dos dois, sabe? É, acho que são todos... E eu acho que a Jéssica traz um ponto interessante, assim. É isso, se você pegar os dois times, existe uma história se consolidando. Exatamente. E do outro lado, uma história começando a ser construída, né? Eu acho que isso é um diferencial bem legal para avaliar o craque da Libertadores. Enfim, e aí vai depender do título, não vai ter jeito. Olha, eu não falo o nome da torcida nenhuma, né? Mas eu, quando for escalar o Galo de todos os tempos, meu ataque é Hulk, Reinaldo e Ronaldinho. Com tudo respeito ao Dadá, ao Tardelli. Mas eu acho que Hulk e Reinaldo ficam, especialmente com o Galo, ganhando a Libertadores hoje. Sem dúvida. O Reinaldo é o grande ídolo histórico. O Galo tem dois brasileiros na história, um deles é personificado no Hulk. Isso, isso. E a única Libertadores que ela tem, tem no Ronaldinho, sim, uma presença muito forte. E o Reinaldo com a simbologia do que ele representou desde fora de campo. E o Reinaldo que não ganhou o brasileiro nem Libertadores é o maior jogador da história do Galo. É o maior jogador da história do clube. Eu achava até que ele seria o escolhido a trazer a taça, foi o Tardelli, que é outro ídolo gigante na história atleticana, campeão da América. Quando eu olho para esse time do Botafogo, embora a gente afirme que o Botafogo esteja vivendo a semana mais especial da vida dele, podendo decidir uma Libertadores e um brasileiro embarcar para o Mundial de Clubes, porque o Botafogo, que fez do Brasil o País do Futebol junto com o Santos, tem jogadores muito icônicos. Eu não consigo colocar o Luiz Henrique no Botafogo de todos os tempos. Não dá. É complicado, é difícil. Não dá. Mas tem algum jogador do Botafogo que dá para colocar hoje? Nesse time, não dá, porque se você olhar o Nilton Santos... Mas tem outro fator também, né, gente? É o Didi. Mas são jogadores que estão iniciando sua história também. São jogadores que estão iniciando sua história. Embora esse time possa se tornar talvez até o mais impactante da história do Botafogo, dificilmente ele vai ter, individualmente, jogadores que se destaquem no panteão dos craques do Botafogo. Porque são monstros sagrados, né? Exato. E além disso, você tem aqui um time que nove jogadores dos onze que vão começar o jogo chegaram esse ano. Sim. É uma história ainda curta. A gente não sabe como vai ser o futuro desse time, quanto tempo esses jogadores vão ficar. Mas se você pensar em colocar... Se você pega os grandes nomes da história do Botafogo, você está trabalhando num patamar altíssimo. Exatamente, exatamente. Agora, como time, ele pode conquistar o que Didi, Amarildo, Gerson, Caju, Newton Santos não conseguiram. E virou uma página. É, mas aí começa hoje, né, Rizek? Começa hoje. Quem quer escrever sua história, o seu nome na história do Botafogo, começa por fazer hoje acontecer. É uma virada de história, né? É uma geração que vai mudar. Tem a possibilidade de mudar, né? É, caso, né, conquista, eu acho que existe uma mudança de... é uma virada de página na história do Botafogo. E é por isso que a gente vê essa quantidade de torcedor do Botafogo, né? E assim, fazia tempo que eu não via uma marca de refrigerante que patrocinou o Botafogo na conquista de 95. Mas aqui em Boa dos Águas tem muito, né? Aqui tem muito. Então, os torcedores estão comprando tudo que é refrigerante dessa marca e saindo por aí, cara. Tudo, por aí. Aliás, eu cobri o Botafogo na final de 95. Alguém já trabalhava em 95? Não. Você já era nascido em 95, guarda? Não, nasci em 98. Mentira. Tá bom. Eu cobri o Botafogo na final contra o Santos, pro Jornal da Tarde, eu fiz a crônica do campeão naquele dia. E posso assistir agora, quem sabe, possível segundo título brasileiro esse ano e um inédito, né? Exato. Sabe uma coisa que a gente não falou hoje no programa, eu sei que a gente já tá na reta final, mas que eu acho que é um ponto interessante? Eu vi muito movimento também do lado do Atlético de entrar com essa marca, de novo, do eu acredito. E aí, resgatando muito a história da final de 2013 contra o Olímpia, que foi como foi, né? Uma decisão que foi buscada, que foi que o time vencia por dois gols de diferença. E aí, eles falavam que no Paraguai, os torcedores e os dirigentes já tratavam o título como certo. Claro que hoje a diferença não é de dois gols, a gente tem uma decisão única, então isso não tá em pauta. Mas tá em pauta, sim, uma desvantagem de momento e uma desvantagem do próprio jogador, como o Hulk admitir, que existe um favorito do outro lado. Então, eu acho que isso vai pro vestiário, isso vai pra preleção. Eu acho que, por olhar pra esse Atlético Mineiro hoje e ver tantos jogadores experientes, eu acho que isso vai pra campo, porque entre eles, eles vão conseguir baixar essa guarda, conversar entre eles, porque a temperatura do jogo é alta, é um jogo tenso, é um jogo nervoso, é um jogo que precisa de experiência. E eu gostei de fazer esse registro, porque hoje, mais cedo, eu vi vários posts em redes sociais relembrando essa marca do eu acredito, passando muito, não só pela Libertadores inteira de 2013, mas principalmente pela final, que tinha uma diferença de gols, né, que o Atlético precisava buscar. E tem na sua, como diretor executivo, o goleiro Vitor, né, que é diretor executivo do Galo, faz a defesa nas quartas de final no pênalti batido pelo Riascos, ali acabava a Libertadores contra o Tijuana, né, e o Vitor ontem aqui, exatamente onde está sentada a Jéssica, sinalizou, é claro que às vezes 90 minutos mudam o rumo de uma temporada inteira, mas o Vitor sinalizou que ganhando ou perdendo a competição, o Milito tem contrato com o Galo até o fim do ano que vem, que o Galo aprova o trabalho do Milito, levou o clube a duas finais, chegou no meio de uma temporada, vai ter a chance de planejar a temporada do ano que vem, com reforços, etc., que o Milito fica, o que me parece mais do que razoável, né, o Galo, com muitas dificuldades nesse ano, assim, de rendimento mesmo, chegou a duas finais, com o treinador que esteve, que chegou no meio do ano, aliás, os dois treinadores, que é muito típico aqui do nosso futebol, chegaram no meio do ano, né, o Arthur Jorge é o terceiro treinador do Botafogo na temporada, tá na reta final do programa, e a gente tem sempre, em grandes jogos, o favoritômetro do Seleção, e a Jéssica abriu o programa e disse, o Botafogo é favorito! Assumiu a responsabilidade! Tá bom, Jéssica, eu quero saber de você, eu quero saber de você o quanto você acha o Botafogo favorito, de 0 a 100, assim que aparecer ali o favoritômetro, você vai poder elaborar, e por favor, me diga o quanto você acha o Botafogo favorito pra sair daqui campeão da América? Não, ele é favorito, mas não por muito, não, não por muito, não, porque do outro lado tem uma equipe com muita experiência e com muitos recursos também pra buscar essa vitória. Falo do favoritismo do Botafogo, por tudo que o Botafogo fez ao longo do ano, a gente viu o Botafogo jogar muita bola, é o time que jogou por mais tempo o melhor futebol do Brasil, acho que esse é o ponto. O Galo pode fazer um jogo perfeito, já vi momentos do Galo fazendo jogos perfeitos, o problema é que isso não foi algo regular, é um time que oscilou nesse desempenho, por isso eu acho que o favoritismo hoje tá com o Botafogo, mas por 55% apenas, 55 a 45. 55 a 45, e você Mansur? Eu? Mas vamos lá, gente, é decisão de jogo único, um lance pode ser o bastante, e aí pra resolver jogo, tem Savarino, tem Almada, tem Luiz Henrique, mas do outro lado tem Scarpa, tem Arana, tem Hulk, tem Paulinho, então tem talento dos dois lados pra resolver o jogo. Pra dizer antes quem é o favorito, eu prezo muito pelo desempenho recente, e acho que na média o Botafogo jogou o futebol melhor do que o Atlético ao longo do ano, mas acho a diferença pequena dos 53 a 47, o Botafogo. Eu já tinha sido provocada por essa pergunta na seleção já aqui em Buenos Aires. A Bárbara de hoje concorda com a Bárbara de Quinta-feira? E aí eu só preciso elaborar porque o recorte, ele é um perigo. Eu acho que não existe constrangimento e não é desrespeitando o Atlético Mineiro e reconhecer que o Botafogo é favorito hoje. Isso não quer dizer que esse favoritismo vai se confirmar às 5 horas da tarde. Pelo contrário, isso coloca mais pressão em cima do Botafogo. Exatamente isso. Isso dá mais responsabilidade pro Botafogo. Mas antes da bola rolar, pra mim o favoritismo do Botafogo é de 60 a 40. Olha, a gente tá vendo uma mudança de paradigmas. A gente tá vendo o Botafogo confortável com o favoritismo. Pelo menos assim, os botafoguenses que votaram na interatividade ao longo da semana, apontando o smartphone pra tela, porque a gente fez isso durante a semana, botaram o favoritismo alto pro Botafogo. A média do favoritômetro ficou como, produção? A média final? 56. 56% de favoritismo para o Botafogo. A ver, né? Isso aqui é tudo teoria. Isso aqui, o que vai importar mesmo é o que vai acontecer lá atrás. Se for pros pênaltis, por exemplo, quem tem mais garrafa vazia pra vender? Se for pra prorrogação, quem tem mais perna. Quem tem mais perna, quem tem mais banco. Mas tudo isso vai ficar pra discussão do aquecimento Sport TV, que vai ser comandada por Luiz Carlos Júnior aqui deste mesmo local. O Seleção de hoje vai encerrar por aqui a nossa participação. Jéssica, suas considerações finais, por favor. Ah, que seja um grande jogo. E que os torcedores aí de Botafogo e Galo aproveitem cada segundo, cada minuto, marquem na memória, porque é simplesmente um momento único ao longo da história. Vocês estão vivendo a história dos seus clubes, então aproveitem demais a partida de hoje. Massur, foi um prazer estar com vocês, que seja um jogo à altura do que as torcidas merecem e que o continente sul-americano veja o futebol brasileiro, dois clubes de futebol brasileiro fazendo um grande espetáculo. Massur, volta no troca de passes, correto? E Jéssica também, correto? Também, também. Seremos juntos. Então, até daqui a pouco para a audiência do Sport TV para vocês. Bárbara? Ah, eu vou pegar carona com os meus dois grandes parceiros. Amanhã eu estou de volta no Esporte Espetacular. Que seja uma partidaça. E hoje eu ouvi um podcast que um torcedor disse a seguinte frase e eu quero me despedir com ela. Que ele consiga, né? Que as pessoas que vivam isso aqui hoje entendam que isso eles vão levar para o resto da vida deles. Porque o futebol, a frase não é só futebol, é um clichê zaço. Mas a gente guarda muitas memórias em dias especiais como o de hoje e eu quero que os torcedores saiam daqui vivendo uma noite especial e que levem para suas vidas. E a gente vai se ver aí ao longo da programação do Sport TV e da Globo e vamos para o estádio assistir esse jogo. Não sei se vocês conseguem ouvir aqui pelo nosso microfone o barulho que a torcida do Botafogo está fazendo, passando por aqui. Cara, já cobri seis Copas do Mundo, dezenas de finais de Libertadores, Copa do Brasil. A primeira que eu cobri foi em 94, São Paulo e Vélez no Morumbi. E assim, estou muito emocionado de estar aqui. Está demais esse ambiente. Obrigado também por a gente poder fazer esse programa aqui. Obrigado aos torcedores de Botafogo e Galo por tratarem tão bem. Muito bem. Tão bem a nossa equipe. A convivência foi ótima com eles aqui. Que seja um jogaço. Que seja um jogaço. Que vença o melhor e na sequência venha o aquecimento do Sport TV. Muito obrigado e até a próxima. Eu volto segunda-feira no Seleção. Tchau. Tchau.